Acústico da Trans E o combinado é a gente receber Ele é fã antes de ser Que não tem o desejo em você Mas quem se morre com ele É que o fagado vai se arrepender E se o amor acabou Por que não acaba esse nosso prazer? Acabem o chão e o final vai voltar Fizemos o amor outra vez sem amar Mas era pra você viver Que não Se for recair, tua saudade será Mas era pra tu, eu me interesse já E eu pergunto pra você Que não Essa pode ser Essa pode ser a loucura do seu coração Eu queria uma menina Eu queria uma paulista aqui pra dançar comigo A garradinha gostou da senhora E eu pergunto É só pode ser a loucura do seu coração Pesco a cabeça e vai ser vital Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida a separação Era a nossa vida Era a nossa vida Era a nossa vida a andar na contrapal E o combinado era a gente Eu queria Eu queria Eu queria te olhar e dizer Que na terra eu desejo você Mas quem se envolve com o reche É pagado Eu vou se arrepender E se eu adorar Eu vou se arrepender E não Eu vou se arrepender E não Eu vou se arrepender E não vai rolar Fizemos amor Uma vez sem amar Pois é Eu vou se arrepender E não 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 E não 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 P mittinho A noite é só um beijo no colchão na sua casa O해 rico corrida pra em teeth 분�jão De defesação e riphbeis no escándalo É que as mulheres agem sempre desse jeito Na primeira vez eu quero identidade E nós também somos uma de alto bem Mas que padece de amar aquela verdade Eu vou te falar pra quem será assim Se amanhã eu vou te ver Pra quem adiar de um dia a dia Se já está pra dizer Que eu não quero nada fingir diferente O telefone toca com gente Se não disse alguém Depende do que fez com a gente Mas não era você me ligado Só pra me mandar um beijo Pra ele devagar que está passando, está chovendo De que amanhã é dia Na gente fazer o negócio Mata papai, mata papai E que amanhã é dia Fazer uma perguntinha Alguém aí pode anotar meu celular Pra me ligar depois da busca da função frontal? 9912-34-021 Ligue já Eu vou te falar pra quem será assim Só pra quem será assim Só pra quem será assim Pra quem será assim Se o dia a dia Seja só pra dizer Não é meu caso diferente O telefone toca com gente Será que se arrependeu Do que fez com a gente Mas não, mas não Eu vou te ver Vem devagar, só para me matar o peste Pra ele devagar, só para os pais Tá chovendo que amanhã Vai entender as mulheres, juro eu Não compreendo eu Vem devagar, só para os pais Pra ele devagar, só para os pais Tá chovendo que amanhã É dia, era gente matar o desejo Vai entender as mulheres, juro eu Não compreendo Vem devagar, só para os pais Para a aldeia Vale, vamos ver Vem devagar, só para os pais 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 Grosso Continental Sem você passeia a ver Sem você não tenho tempo e ninguém vencer Eu me vi naquelas folhas de outra estação E sem vida sou valida, secas pelo chão Acredito longe em coisas que ninguém se ama Acredito que dias melhores estão por vir E amores de verdade sujam um olhar Acredito que a gente possa ser feliz Estou me enxergar sem avisar Mas eu não consigo esquecer Você dizendo que já não me ama E saiu que o pôs mais pra falar É a missão difícil de dizer E só um dia após sua voz me chama Sei que parece clichê Preciso de você Que valor Eu tive que perder pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sem ser fechado Sem falar de amor De só um de flor Que água matando a solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Que aprendi a ser melhor Eu estou me enxergar sem avisar Mas eu não consigo esquecer Você dizendo que já não me ama E saiu que o pós faz clavar Pra mim foi difícil te dizer Em sonho de amor, sua voz me chama Sei que parece trinche, preciso de você Meu amor, eu tive que perder pra contar Eu sei que foi difícil te lindar, sempre deixado Sem falar de amor, de sol, de flor E a tua barcada sorinão Você me fez sentir o coração buscar doer Se não voltar, queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Eu sei que eu tenho que perder pra contar Eu sei que foi difícil te lindar, sempre deixado Sem falar de amor, de sol, de flor E a tua barcada sorinão Você me fez sentir o coração buscar doer Mesmo se não voltar, queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Com você Acústico da Trans